com essa agora, com a explosão que teve do caso, e ontem foi pior ainda, né? O que a gente já previa aconteceu, que foi esse pedido de recuperação judicial da empresa e com a dívida de dois vírgula três bilhões de reais declarado, pode ser mais inclusive, os políticos aqui em Brasília viram aí uma oportunidade de faturar politicamente, porque é um assunto que todo mundo quer, né? Tem muita gente interessada e nisso já estão falando em criar uma CPI própria pra um, dois, três milhas. Ontem à noite, um grupo de deputados anunciou, inclusive, que já tem assinaturas, tem um número de assinaturas mínimas pra abertura de uma CPI da um, dois, três milhas e de outras empresas de viagens que, como ela, oferecem pacotes de viagem mais barato. Bom, pra essa CPI à frente, além de ter a, além de de ter essas assinaturas, tem um trâmite legal dentro da, dentro do congresso e também precisa que uma das CPIs já em andamento termine, porque você tem um número máximo de CPI funcionando ao mesmo tempo. Hoje ele tá no limite, já tem quatro CPIs andando na Câmara dos Deputados no, no Congresso Nacional. Então, uma delas precisa acabar pra essa ter, ter o início. Mas, em contrapartida, enquanto, ao mesmo tempo, uma das CPIs que tem andamento é a CPI das pirâmides financeiras, que foi citada agora na reportagem do colega aí de Belo Horizonte. E os donos da, da, um, dois, três milhas, que são daí de Minas Gerais, né? Eles eram esperados pra depor aqui e não vieram. E o os, os integrantes da CPI estão falando em condução coercitiva, ou seja, que essas pessoas sejam trazidas à força pra depor aqui em Brasília, na CPI das pirâmides financeiras. E o que que tem a ver, né? Pirâmide financeira com empresa de viagem. Porque há uma suspeita muito forte de que essa empresa, na verdade, além de vender passagem, de vender, fazer reserva, ela tinha um grande esquema de pirâmide, era, ela pegava o dinheiro das pessoas que pagavam pelas viagens com muita descendência e investiam em outros negócios, aplicavam apostar, faziam apostas no mercado financeiro. E que essa aposta deu errado e por isso que veio quebrar. E não com essa conversa de que, ó, nós somos pegos de surpresa porque o as passagens subiram muito e houve uma demanda muito grande depois da da pandemia de covid-dezenove. Bom, vamos combinar. Quem é que não esperava que ia ter uma demanda muito grande depois da pandemia? Todo mundo ia querer viajar, isso é, qualquer criança sabia disso, né? Imagina o empresário, dono de uma empresa de de viagens. Então, há uma suspeita muito forte, tanto no universo político quanto jurídico, que é o dois, três milhas, era, era muito mais do que uma empresa de 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 viagens. Então, há, por isso que agora há essa vontade de abrir rapidamente essa CPI dedicada exclusivamente a um, dois, três milhas e outras empresas de viagens, Guilherme e Adriana. E é muito curioso, Renato, que seja no mesmo momento em que a CPI das americanas entrou exatamente numa rota de eh quase ocaso aí no Congresso Nacional, né? A gente teve sucessivamente vários diretores que foram pra prestar depoimento, todos eles munidos de habeas corpus, eh e alguns chegaram inclusive a sequer fazerem o seu depoimento, eh o principal deles, o CEO da companhia que estava na Espanha, por exemplo, alegou que não ia poder comparecer, que não viria ao Brasil, eh e as coisas foram colocando ali, colocando-se com panos quentes e foram diminuindo a temperatura. Já era um pouco esperado que isso acontecesse em função de termos CPMI do oito de janeiro e outras que estavam em funcionamento no Congresso Nacional. Eh mas pra puxar um pouco desse fio do que você mencionou, não dá pra gente acreditar ou a gente tem que ser muito benevolente com as empresas de alguém chegar a uma dívida que ultrapassa a casa do bilhão sem que ninguém tenha percebido, sem que alguém que trate da contabilidade ou que perceba. Vamos muito, são dois casos muito parecidos, né? O da Americanas com dois, três mil. Americanas ainda maior porque a empresa ainda gigante no setor, maior ainda, mas ninguém é preso, né? Pego de surpresa da noite pro dia com a sua contabilidade passando uma dívida de um de um bilhão de reais. No caso aqui a dois, três mil e fala que já são dois vírgula três bilhões de reais. E também esse argumento aí que é muito, muito fraco esse argumento de que foram pegos de surpresa com a demanda das das passagens do pós pandemia. Óbvio que ia ter uma demanda óbvia, era uma, tava retraída, as pessoas iam querer viajar e muitas precisavam viajar. É óbvio que ia ter uma procura maior, óbvio que o preço ia subir e quem tem empresa já trabalha com as possibilidades, né? Coloca isso no custo e vai trabalhando assim, dessa forma. E é isso, tanto americanos quanto um dos três milhas, os carros são muito parecidos porque indica-se muito que havia ali que o dinheiro deles não era usado, né? Pra pagar fornecedor, pra pagar funcionário, era aplicado em outros negócios nebulosos, como a maquiagem na contabilidade e, mas, curiosamente, o fim da CPI da Americanos pode possibilitar a abertura da CPI da um, dois, três milhas, porque como eu disse, precisa de uma ser, uma terminar pra outra começar. Então, vamos ver se vai ter mesmo essa CPI da um, dois, três milhas e o que que ela pode acrescentar também às investigações que virão. acredito que em breve nós teremos alguma investigação aí, alguma operação em Belo Horizonte com Polícia Federal na porta de, da empresa, porque é um caso que tá tomando uma proporção gigantesca, né?